E agora o futebol, o Guarani segue treinando firme para o jogo contra o Duque de Caxias no sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio Décio Vita, em Americana. Carlos Batista para falar com a gente. Boa noite, Batista. Até que ponto jogar fora do brinco compromete a campanha bulgrina nessa Série C, hein, Batista? Boa noite para você, Salomão. Boa noite a todos. Olha, Salomão, comprometeu muito, né? Porque uma coisa é você jogar no seu estádio, né? O Guarani não pôde jogar no estádio Brinco de Ouro, ou porque o estádio estava interditado, ou porque cedeu para a seleção da Nigéria, subsede da Copa do Mundo. Ou agora, por exemplo, jogando com portões fechados e nem no brinco pode jogar, vai jogar em Americana. Então é duro, é difícil. Comprometeu sim na Série A2 do Campeonato Paulista e também na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, é evidente que quando acontece a situação, você tem que ter força, tem que ter criatividade, acima de tudo determinação para saltar os obstáculos. Já que a situação é essa, ele tem que tirar o melhor proveito, já que não conseguiu até agora, mesmo jogando fora de casa. É assim que será contra o Duque de Caxias no jogo em Americana, no sábado à noite. O Guarani vive um verdadeiro dilema. A equipe busca o grupo de classificados para a próxima fase, mas ao mesmo tempo vive com medo de entrar na zona de rebaixamento. O Bugri está a um ponto da degola, com apenas quatro rodadas para a final da fase de classificação. A semana é de trabalho duro. Vencer ou vencer é o que resta aos jogadores. É importante na semana inteira trabalhar, porque alguns detalhes que eu acho que foi negativo no jogo contra o Guarani, a gente consegue acertar em campo a semana inteira. Para a partida de sábado contra o Duque de Caxias, o Bugri tem a volta do técnico Wagner Benazzi ao banco, após cumprir suspensão. A vida do Guarani não anda fácil no campeonato. E mais uma vez, a equipe vai jogar longe dos seus domínios. Porque a partida acontece aqui em Americana, longe de casa e sem o apoio da torcida. A gente sente falta do apoio da torcida, a gente treina no brinco aqui a semana inteira, aí acaba jogando na Americana, fica um pouco complicado aí, de portão fechado, não vai ter aquele incentivo da torcida, aí fica complicado para a gente. Aí praticamente é um campo neutro, então isso está fazendo a diferença também. Mas mesmo com algumas adversidades, o Bugri precisa dos três pontos para se manter vivo na competição. Eu creio que se manter essa pegada dos dois jogos, a gente consegue um resultado positivo para entrar no G4. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você, Salomão. Obrigado, um abraço, Batista. Olha, o Masterchef da Band já é um sucesso. A nossa equipe conversou com um dos participantes do programa, apresentado por Ana Paula Padrão. O morador de Campinas foi eliminado da competição, mas disse que faria tudo novamente. Essa colher é motivo de orgulho para a Ariane. O blogueiro e cozinheiro guarda a premiação do Masterchef, reality show da Band que tem movimentado as redes sociais. O também publicitário viu a vida e a carreira darem um salto desde a participação no programa. É uma realização, é um sonho, né? Todo mundo que está ligado à gastronomia, que vive o mundo da gastronomia, conhece o Masterchef. É a maior competição do mundo, mas viver aquilo é outra coisa. O gosto pela cozinha não surgiu por acaso. Aos 36 anos, o campineiro lembra que a primeira experiência foi com a avó, quando tinha apenas dois. Filho de duas famílias apaixonadas pela culinária, o publicitário largou tudo para ajudar os pais em um negócio falido. Desde então, não parou mais, até que viu a oportunidade de mostrar o talento na TV. É bem verdade que o sonho acabou um pouco cedo. A eliminação foi exibida no programa da última terça-feira. Mas algo conforta o cozinheiro. Ele está entre os 30 melhores chefes do Brasil. Parou? Os cubos estão muito grandes, ó. Infelizmente, vai abandonar a prova. Estou me sentindo muito decepcionado comigo, porque eu queria aprender muito com esse programa. Tenho recebido alguns recados, vários, de chefes falando, meu, ninguém corta a cebola perfeita daquele jeito. Eu sou muito mais que uma cebola, sabe? Mas não pense que a Ariane fica só na cozinha, não, viu? Com a experiência de três anos no blog e jurado de diversos concursos de culinária, ele se tornou um consultor gastronômico, avaliando a qualidade dos restaurantes. Com a participação no programa na Band, os negócios impulsionaram. E agora o escritório dele é assim, em qualquer lugar, em diversas cidades. Os clientes entraram em fervorosa, as assessorias de imprensa entraram em fervorosa. Para mim é muito bom. É bom quem trabalha na área ter um reconhecimento dentro dessa área. O Masterchef Brasil vai escolher o melhor cozinheiro amador do país. Apresentado por Ana Paula Padrão, o reality show fez uma seleção inicial com 300 candidatos. Apenas 16 finalistas vão concorrer ao prêmio de 150 mil reais e uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu, em Paris, na França. O programa é apresentado toda terça-feira, às 10h45 da noite, aqui na Tela da Band. Mesmo fora da competição, Ariane não tem dúvidas. Enfrentaria tudo de novo. Infelizmente, vai abandonar a prova. Não perca o saboroso Masterchef aqui na Tela da Band. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Você fica agora com as notícias do Brasil e do Mundo, no Jornal da Band. Excelente noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri